Agora nós vamos ao giro, para você ficar sabendo o que acontece aqui no STJ. Quem vai guiar você nesse passeio é Simone Aragão. Olá Simone! Olá Suelen! No giro de hoje você vai ver as iniciativas do STJ para economizar e reciclar papel. E ainda tem novidade na corrida anual do Judiciário. Há um ano, o STJ tem se dedicado a uma questão pra lá de importante. Uma verdadeira força-tarefa foi montada para digitalizar os processos. A meta, agilizar as decisões e acabar com as pilhas de papel. Espaço e equipamentos especiais, mão de obra valiosa, dedicação e determinação. Esses profissionais começaram a digitalizar uma montanha de processos, que se colocados lado a lado, atravessam quase todo o eixão, via que corta de norte a sul a cidade de Brasília. Agora tudo vai para o computador, facilidade e agilidade. Para acelerar ainda mais, o tribunal já realizou até um mutirão. O trabalho é manual, né? É um pouco desgastante, mas se é para bater meta aí, para a gente dar uma corrida, avançar o serviço, então acho que vale a pena sim. Nós vamos chegar aí nos 1.300 e acredito que é um bom número, porque além de se avançar 1.300 e abater esse número, nós também estamos treinando. Com a era do processo eletrônico no STJ, sai de cena o papel. O programa de responsabilidade socioambiental foi criado para combater o desperdício dos recursos naturais aqui no tribunal. O efeito é em cascata. Não basta reduzir o consumo de papel, também é preciso saber reaproveitar as folhas descartadas. Elas são depositadas em coletores individuais e depois recolhidas em sacos azuis. Só então chegam ao destino. 80% desse material segue para uma cooperativa de reciclagem. Com essa renda eu pago minha conta de água, conta de energia, ajuda muito no sustento da minha família. Essa coleta de papel do STJ ajuda a família da Cortrap, né? E preservar o meio ambiente. E aqui veio também ajudar e muito, porque aqui, né? Está sendo bem-vinda a coleta aqui. O STJ também pratica a cidadania fora das sessões de julgamento. É a corrida do judiciário. A sexta edição trouxe uma novidade. Foi a primeira vez que corredores especiais participaram do evento. Achei bom, mas tem que melhorar mais o percurso. Foi dada a largada. Passos firmes e rápidos. Nem todos são atletas profissionais. Mas no dia a dia, eles aceleram para dar conta dos processos que chegam no tribunal. Por isso, os servidores aproveitam o momento para deixar de lado o estresse. Vem ser sempre importante, mas o principal é a integração das pessoas, dos servidores, de servidores também de outros órgãos. Mas o principal para a gente aqui é a integração, é o lazer que a gente quer proporcionar para as pessoas. E o giro de hoje fica por aqui.